Atenção, alerta, Yamaha R15, cuidado tá gente, não é pra fazer alarde aqui nem nada, mas a Yamaha, ela continua com dificuldades pra montar R15 lá em Manaus. Vocês viram que a Yamaha passou por dificuldades devido a seca né, nível baixo dos rios, baixo número de insumos, então a Yamaha continua com dificuldades pra montar R15 lá em Manaus. E agora você vai ter que ter bastante cuidado ao rodar com a sua R15, porque podem faltar componentes tá. Nosso vídeo é pra falar sobre isso a partir de agora, já te peço pra deixar aquela mãozinha pra cima, pra se inscrever no canal, inscrito ainda ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, link da Pioneer tá aqui embaixo. Pois é, tá todo mundo recebendo as R15 aí pelo Brasil, as motos estão chegando nas lojas, todo mundo feliz né, uma moto topzinha demais na categoria. Zezão até falou, cara você tinha que comprar um R15 pra colocar aí no canal, Biomotoca, pra rodar com a moto. Pois é, acabou faltando aqui uma estratégia do Biomotoca pra comprar R15 no lançamento, pra poder rodar com a moto, mas enfim, não vou rodar com a R15 por enquanto, mas quem tá aí rodando com a moto já tá mostrando que a moto é bem legal, é bem satisfatória né. 18,8 cavalos, uma moto com motor com arrefecimento feito por líquido, uma motinha que ficou dentro da realidade pra ser mantida né, não tem aquele super preço de moto de alta cilindrada, então tá bem equivalente ali com uma N-Max por exemplo. Uma moto que dá pra você comprar, veio com um valor acessível né, um valor legal pra você comprar, pra você manter, mas a Yamaha está com dificuldades pra montagem das motos né. Faltaram insumos, a seca prejudicou e agora se você comprar uma moto e sofrer um acidente, você vai ter aí um problemão na hora de repor uma carenagem por exemplo, um componente mais específico. Então muito cuidado tá, pra você que tá aí rodando com a sua R15 agora, é até normal tá gente, é até normal porque todo lançamento tem essa dificuldade, não só a Yamaha, não só a Honda, mas todas as marcas tem dificuldade pra reposição de peças quando é lançamento. Principalmente carenagem né, que é um negócio mais complicadinho, não é aquele lance que você troca sempre, muitas concessionárias não tem ali a peça pra reposição, às vezes tem que encomendar, acaba levando um tempo tá. Então tá faltando esse tipo de componente pra reposição, foco agora é de fato abastecer a rede, é atender a galera que comprou, entregar as mãos pra galera que tá aí comprando. Então meus amiguinhos, pilotem com muita atenção, com atenção redobrada agora, porque de acordo com essa fonte que é ligada a Yamaha, a própria Yamaha estaria comunicando aos proprietários essa dificuldade pra reposição de peças, caso tenha algum tipo de dano né, caso tenha algum tipo de queda, quebra de carenagem, quebra de farol, enfim. É outra moto que tem que ter seguro obrigatório tá gente, a R15 precisa de um seguro, é aquela motinha pra você ter aquele seguro pra poder fazer a reposição das peças sem se preocupar com o dinheiro né, acaba ficando bem caro você fazer a reposição de carenagem, farol, LED, não é barato, então façam aí o seguro da sua R15 e sejam felizes pilotando com muita cautela, até as coisas se normalizarem aí ao longo de 2024 tá. Não é aquele vídeo longo, não é aquele vídeo pra ficar aqui contando um monte de história pra você, é apenas pra deixar o alerta de fato, informações recebidas hoje na parte da manhã. Tô gravando aqui no dia 22 de dezembro, já quase finalzinho de 2023, então vou postar o vídeo hoje na parte da tarde, deixando aqui esse conselho né, pra você pilotar com bastante atenção, não exagere na sua moto, muito cuidado porque se quebrar vai demorar e pode ser que você fique aí com a moto parada um bom tempo, não é o que você quer né, tenho certeza que você que pegou a moto agora, você quer curtir a moto, quer rodar, tá bastante com a moto, mas a atenção vai ser redobrada, vai ser muito válida nesse momento de dificuldades e de reposições lá pros lados da Yamaha, tá bom gente? Inclusive eu quero aqui parabenizar a Yamaha né, pelo lançamento da R15, uma motinha fabulosa na baixa cilindrada, trouxe tudo que a gente precisava né, motosão mais moderno com arrefecimento feito por líquido, é aquele motor que gera 18,8 cavalos, câmbio de 6 velocidades, embreagem assistida aí, deslizante e o VVA né, pra deixar a moto potente, mas com consumo de combustível ali bacana né, aceitável, então a Yamaha acertou demais no lançamento da R15, criou-se a expectativa da MT15, que seria uma outra moto muito interessante ter por aqui, de repente até algumas pessoas já sugerindo né, tirar de repente uma FZ25 de linha pra trazer a MT15, que ocuparia praticamente aí o lugar da FZ25 né, 18,8 cavalos, próximo ali dos 21 cavalinhos da FZ25, FZ25, uma moto com câmbio de 6 velocidades, VVA, acho que a Yamaha estaria muito bem representada pela MT15 também, de repente quem sabe não rola né, futuramente ou num curto prazo, nada certo, não tô sabendo de nada tá gente, apenas uma especulação aqui da minha parte, que seria assim, muito interessante ver uma MT15 por aqui, mesmo que sacrificando uma FZ25 que já tá por aqui no mercado há muito tempo né, você pode discordar de mim também e comentar aqui embaixo, não Bilo, faz isso não, deixa a FZ25, gostamos da moto, poderia ter uma MT15, mas sem mexer na FZ25, seria melhor ainda né, mais opções, mais motos pra gente aqui no Brasil, e aí você pode até deixar sua opinião também, comenta vai, o que você acha disso, tira a FZ25, traz a MT15 ou traz a MT15, deixa a FZ25, ela que pode ser modernizada já nos próximos dias, tá fora do catálogo lá na Índia, e a gente aqui de olho, aguardando uma nova FZ25 né, que deve ser apresentada em breve lá na Índia, ou de fato, podem ter tirado a moto de linha, o que eu não acredito tá, tem tanta moto lá em 150 cilindradas, por que tirar a FZ25? Eu acho que ela vai permanecer, mas vai ser renovada, vamos ver, se pintar novidade, eu vou voltar e vou contar pra você, por isso peço sua inscrição tá, se inscreve no canal, porque pintando novidade, eu volto e conto. É vídeo todo dia, por enquanto não paramos, acho que nem vou parar pro final do ano nem nada, devo tirar alguns dias aí em janeiro pra descansar um pouco, mas por enquanto, seguimos gravando aqui vídeos inéditos, conteúdos inéditos aí, todos os dias, pra você que gosta de moto, pra você que curte o mundo duas rodas, tá bom? A gente se fala, por aqui seguimos, eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, galera, beijo grande, beijo do Bill. Eu vou parar pra você. Obrigado.